Como é que a gente diferencia anorexia de bulimia? Tem toda essa sintomatologia, mas num estudo de caso, numa questão de prova em que ele te fornece o IMC, você já consegue matar a questão. Por quê? Paciente anorexico sempre tem o índice de massa corporal abaixo da normalidade. E qual é a normalidade? Algumas bibliografias falam de 18 a 24, outras bibliografias falam de 19 a 25. Abaixo disso, já está com o pé lá. O bulêmico não, gente. Ao contrário do que as pessoas pensam, normalmente o bulêmico tem o índice de massa corporal normal ou sobrepeso. Nunca abaixo do normal, dificilmente abaixo do normal. Tá? Tchau. 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 Tchau.